Pssst, você sim, você! Eu realmente preciso de sua ajuda de detetive com esses enigmas. A Maria foi a um salão de beleza. Ela tinha dois compromissos, uma manicure e um corte de cabelo. De repente, se deu conta de que uma das profissionais que trabalhavam lá era perigosa. Quem era? A cabeleireira com enormes tesouras e escovas manchadas nos bolsos do avental ou a técnica de unhas com uma lixa de unhas e manchas vermelhas suspeitas no uniforme? Observe a manicure com mais atenção. Na bolsa dela, você pode notar uma faca, uma corda e uma fita adesiva. Ela é definitivamente perigosa. Observe essas pessoas esperando o voo no aeroporto. Você consegue descobrir qual delas é dona de um cachorro? É o homem à esquerda, sentado em um banco e lendo um livro. Você prestou atenção o suficiente para perceber que ele tem um osso em sua bolsa? Deve ser um presente para o cãozinho dele. Olhe para esses caras. Um deles é um zumbi. Você consegue descobrir qual? Ao pensar nisso, você entenderá que os zumbis gostam de cérebros, não de computadores. Além disso, o cara da direita tem a palma da mão com um formato estranho e está olhando para a cabeça do outro rapaz com muita atenção. O gamer deve tomar cuidado. Agora, isso pode parecer um belo retrato de família. Mas nem todas as pessoas retratadas aqui são realmente humanas. Você consegue descobrir qual é um fantasma? Preste atenção nas sombras. O homem é a única pessoa na foto que tem uma. Infelizmente, o restante da família tem apenas fantasmas. Você precisa escolher um cômodo no qual passará uma hora. Um deles está repleto de milhares de ratos. Outro está quase completamente cheio de água. E o último cômodo é uma piscina infinita com águas vivas. Qual você deve escolher? O segundo é a opção mais segura. Se você conseguir ficar perto da superfície, poderá respirar, pois há um pouco de espaço entre o teto e a água. Veja esses animais híbridos. Você está prestes a lutar contra um deles. Pense duas vezes antes de escolher seu oponente. A escolha errada pode lhe custar a vida. Opte pelo híbrido de tubarão e jaguar. Essa criatura bizarra não será capaz de respirar em terra firme. E você só precisará esperar um pouco até que o júri anuncie sua vitória. Você acabou de se mudar para uma nova cidade. Ela é tão pequena que há apenas duas barbearias. O barbeiro que trabalha na primeira tem um corte de cabelo impecável. O cabelo do cara do segundo estabelecimento parece bastante bagunçado. Mesmo assim, você opta por ir nesse. Por quê? Se houver apenas dois barbeiros na cidade, isso significa que o segundo fez o corte de cabelo perfeito para o primeiro. Observe atentamente essas mulheres. Todas parecem estar grávidas. Mas e se eu disser que uma delas acabou de roubar uma melancia? Você consegue descobrir quem? A primeira tem um umbigo visível. A segunda não está segurando a barriga no momento. Portanto, a gravidez deve ser real. Quanto à terceira moça, ela está segurando a barriga com força. E podemos ver algo verde através de suas roupas. Essa é a ladra de melancias. Agora, vamos verificar seu raciocínio lógico e suas habilidades matemáticas. Você tem três xícaras vazias e dez cubos de açúcar. E precisa distribuir esses cubos de açúcar entre as xícaras de modo que cada uma contém um número ímpar de cubos. Tudo que você precisa fazer é colocar três cubos de açúcar na primeira xícara e três na segunda. Depois, coloque os quatro cubos restantes e a segunda xícara na de número três. Dessa forma, a primeira terá três cubos de açúcar, o que é um número ímpar. A segunda xícara também terá três cubos de açúcar. Quanto à número três, ela irá conter sete cubos de açúcar, quatro próprios dela e três da segunda xícara. Você tem uma caixa com bolinhas de gude multicoloridas. Todas, exceto duas, são vermelhas. Todas, exceto duas, são azuis. E todas, exceto duas, são verdes. Quantas bolinhas de gude há na caixa? Há apenas três bolinhas de gude na caixa. Azul, verde e vermelha. Uma jovem tem o mesmo número de irmãos e irmãs, mas cada um de seus irmãos tem duas vezes menos irmãos do que irmãs. Quantos irmãos e irmãs há na família? São quatro meninas e três meninos da família. Certa vez, um homem decidiu sair para pescar com os amigos. Ele pediu à esposa que lhe arrumasse algumas coisas. Uma vara de pescar, uma caixa de pesca, algumas roupas que seriam suficientes para uma semana e seu pijama favorito. A mulher fez isso. Depois que o homem voltou, ele entreteve a esposa com histórias engraçadas sobre o que havia acontecido durante a viagem. De repente, ele perguntou por que ela não tinha pegado o pijama dele. A mulher imediatamente entendeu que o marido estava mentindo, não tinha ido pescar. Como ela entendeu isso? A esposa colocou o pijama na caixa de pesca. E se o marido não o encontrou, significa que não abriu a caixa. Que viagem de pesca estranha foi essa? O Júlio está participando de um desafio. Ele chegou à última etapa, que ocorre em um deserto. Se for bem sucedido agora, ganhará um milhão de dólares. O cara precisa tirar uma chave de um dos quatro potes. Em cima do primeiro, há uma tigela cheia de um ácido forte. O segundo está coberto com uma tigela cheia de aranhas venenosas. Na tigela colocada sobre o terceiro pote, o Júlio vê um fogo intenso. Uma víbora está enrolada na tigela que cobre o quarto. Ele não tem permissão para jogar as tigelas no chão ou virá-las. Qual pote o Júlio deve escolher? O rapaz deve escolher a terceira tigela. Ele pode apagar o fogo com areia e pegar a chave. A Camila tinha medo de cachorros. Um dia, enquanto corria no parque, notou um cão grande sentado perto do banco. Ele não parecia amigável. A coleira presa ao colar dele tinha um metro de comprimento. A Camila decidiu que seria seguro passar pelo animal se houvesse pelo menos dois metros de espaço entre ela e o cão. Só que mesmo com a coleira, o cachorro conseguiu mordê-la. Por que isso aconteceu? A coleira não estava amarrada a nada. O Kevin, um guarda de segurança em um parque de diversões, encontrou um garoto parado perto de uma montanha russa. Ele disse que seu nome era Nando e não sabia onde estava o pai. O Kevin levou o menino para seu escritório e fez um anúncio. Logo depois, dois homens apareceram na porta. O primeiro exclamou que ele e o filho haviam estado em uma lanchonete. Mas depois de comer um hambúrguer, se sentiu tão mal que teve de passar quase 20 minutos no banheiro. Quando saiu, o garoto não estava por perto. O outro homem o interrompeu, dizendo que havia andado de montanha russa com seu filho. Em seguida, deixou o menino esperando ali e foi comprar cachorros quentes. Quem é o pai do Nando? O garoto é muito jovem para andar na montanha russa. Veja a placa dizendo que somente maiores de 14 anos podem ir lá. Isso significa que o segundo homem está mentindo. O pai do garoto é o azarado com intoxicação alimentar. Um gerente de banco estava desaparecido. A única coisa suspeita que a polícia encontrou foi um bilhete deixado na mesa de trabalho dele. Havia quatro números nele. Seus colegas João, Júlio e Otto alegaram que não tinham nada a ver com esse desaparecimento. Mas a polícia pensou o contrário. Quando você escreve a palavra 8, ela começa com a letra O. 3 começa com T. Depois temos 8 novamente. Essa é a letra O. Juntas, temos o nome Otto. E finalmente, um enigma engraçado pode ajudá-lo a relaxar. Por que você nunca deve confiar na gravidade? Porque a gravidade sempre o deixa pra baixo. Boa sorte! Fred é um cara de sorte. Ele trabalha em uma fábrica de chocolate como guarda noturno. Certa vez, ele estava inspecionando a fábrica como de costume. E notou que alguém havia roubado várias caixas com bombons de chocolate especiais. Na manhã seguinte, o Fred questionou três suspeitos. Jason, um confeiteiro, disse que terminou seu turno às 19 horas e foi pra casa imediatamente. Sua esposa poderia confirmar que ele ficou em casa a noite toda. Harry, um entregador, disse... Eu não como chocolate. Até mesmo o cheiro causa erupções severas na minha pele. E Pedro, um faxineiro, disse... Ontem, eu estava limpando o armazém. Encontrei um bombom de chocolate no chão e comi. Sinto muito. Por favor, não me demita. Quem é o ladrão? O Harry. Ele está em uma sala com uma tigela de chocolate derretido sem nenhuma proteção. Ele teria algumas erupções cutâneas se sua alergia fosse real. Mais um dia de trabalho na fábrica de chocolate. O Jason decidiu brincar com o Fred e cobriu um ovo de galinha cru com uma camada de chocolate. O embrulhou e colocou entre ovos de chocolate de verdade em uma bandeja. Quando Jason trouxe os ovos de chocolate, o Fred identificou o falso imediatamente. Você consegue descobrir como? Os ovos de chocolate verdadeiros são loucos por dentro. Então eles estavam rolando pela bandeja enquanto Jason caminhava. Mas o ovo cru é mais pesado e não se mexeu muito. O Fred decidiu se cobrar do Jason. Ele se vestiu de fantasma para assustá-lo. Mas de repente, vários fantasmas reais apareceram nas salas. Você consegue descobrir qual desses fantasmas é o Fred? Esse cara ali. Ele é o único fantasma que não é transparente. Certa noite, a fábrica estava comemorando seu aniversário. A gerência organizou uma festa. Todos os funcionários participaram de uma competição de karaokê. A maioria cantou incrivelmente bem e recebeu presentes e flores. Mas apenas duas das melhores cantoras, a Nancy e a Betty, chegaram à final. Elas se prepararam para se enfrentar em mais uma rodada. Mas de repente, a Betty caiu no chão, inconsciente. Os médicos alegaram que ela havia sido envenenada. Porém, todos os participantes da competição haviam comido exatamente a mesma comida. Além disso, a polícia verificou os pratos e não encontrou nada. Você consegue adivinhar o que aconteceu? Alguém envenenou as flores da Betty. No dia seguinte, o Fred veio trabalhar como de costume. Ele olhou em volta e exclamou. Espere um minuto. Quem trouxe um gato para a fábrica de chocolate? Nenhum animal de estimação é permitido aqui. Você consegue ver algum animal? Aqui está. O gato se assustou e fugiu para outra peça. O Fred o seguiu. Você consegue identificar o gato agora? Está escondido ali. E novamente, o Fred não conseguiu pegar o gato. Ele correu para fora do prédio e se escondeu no jardim. Você pode ajudá-lo a encontrar o gato? O pobre animal está ali. O Fred pegou o gato e encontrou um pequeno bilhete preso em sua coleira. Tinha informações de contato. O Fred ligou para o dono do gato, mas ninguém atendeu. Então, depois do trabalho, o Fred pegou o gato e foi para o endereço mencionado no bilhete. Era um castelo assustador. A porta estava trancada e exigiu uma senha. Você pode ajudar o Fred a decifrar o código usando essa dica? A senha é arco-íris. Um velho sombrio cumprimentou o Fred dentro do castelo. O Fred esperava que ele o agradecesse por trazer o gato de volta. Mas o velho começou a rir maldosamente e trancou todas as saídas. E então ele disse, Se você conseguir completar três tarefas que lhe darei, receberá um milhão de reais. Mas se falhar, ficará no meu castelo para sempre. Aqui está a primeira tarefa. Ajude-me a encontrar meus óculos entre todos esses vegetais. Você pode ajudar o Fred? Aqui estão eles. A próxima tarefa era preparar uma poção e fazê-la na ordem correta. Ele deu a Fred esta receita. Você pode ajudá-lo? Primeiro de tudo, você tem que colocar curry. Em seguida, vai de mirtilos para fazer a poção parecer esverdeada. E por fim, adicione tomates para fazer a poção parecer marrom. Quanto ao abacate e a cenoura, o Fred não precisa deles. E a terceira tarefa é encontrar um livro nesta sala bagunçada. Você consegue vê-lo? Está meio escondido dentro do sofá. O velho deu dinheiro ao Fred, lhe mostrou a saída e desapareceu. Mas quando o Fred tentou sair, percebeu que a porta estava trancada. Tinha um cadeado de combinação. O Fred encontrou este bilhete misterioso nas proximidades. Ele tem que fazer isso corretamente ou pode ficar preso por um longo tempo. Que código abrirá a porta? Cada número corresponde ao número de círculos no primeiro conjunto de números. Agora, o Fred estava livre para seguir seu caminho. Assim que o Fred saiu do castelo assustador, decidiu deixar o emprego e fazer uma viagem ao redor do mundo. Primeiro, ele pegou um voo para a Espanha. A bordo do avião, ele conheceu a Glória. Ele perguntou de que país ela era. Em vez de responder, a Glória lhe mostrou esse quebra-cabeça. Você consegue adivinhar o país? Isso mesmo, ela é da Suíça. Então a Glória perguntou ao Fred de que país ele era. E ele lhe mostrou este quebra-cabeça. Você consegue adivinhar o país dele? Cuba O Fred desembarcou em Madrid e foi passear. Ele não havia reservado nenhum hotel com antecedência. Então ficou vagando pela cidade, procurando um bom lugar para ficar. De repente, o Fred notou este pequeno hotel fofo e entrou. Foi um grande erro. Por quê? Está vendo este zumbi na janela? Este lugar não parece seguro. Assim que o Fred entrou no hotel assustador, a porta bateu atrás dele. Ele então viu três portas que levam à liberdade. Aranhas venenosas rastejavam atrás da primeira porta. Atrás da segunda porta, flechas voavam na altura da cabeça. E atrás da terceira, havia um buraco negro. Qual porta o Fred deve escolher? Você pode ajudá-lo a escapar? Ele deve escolher a segunda porta. Ele pode rastejar sob as flechas. Após sua aventura, o Fred decidiu almoçar em uma cafeteria local. Mas algo está definitivamente errado aqui. Você consegue descobrir o que é? Olhe para esta janela. A vista da rua está de cabeça para baixo. O garçom veio até o Fred para pegar seu pedido. Mas de repente, uma mulher na mesa ao lado começou a gritar. Me ajudem! Tem baratas na minha sopa! O gerente do local questionou três suspeitos. O cozinheiro disse que havia preparado a sopa como de costume. E estava tudo bem quando ele passou o prato para o garçom. O garçom disse que não tocou na sopa. Ele apenas a serviu para a mulher e foi atender outro cliente, o Fred. O marido da mulher disse. Eu não estava aqui quando minha esposa recebeu a sopa. Eu estava lavando as mãos no banheiro. Você sabe dizer quem colocou baratas na sopa? Ninguém. Deu uma olhada no teto. As baratas rastejaram para fora da ventilação. E várias delas caíram na sopa da senhora. O Fred usou um aplicativo especial para alugar um apartamento de luxo em Madrid. Ele encontrou três opções de que realmente gostou. A Mariana ofereceu um aconchegante estúdio de dois andares com uma bela vista. O Diego tinha uma cobertura perto de um parque. E a Camila ofereceu um casarão de alta tecnologia. Qual opção o Fred deve escolher? Essa cobertura tem um telhado de vidro rachado, o que é extremamente inseguro. Quanto à terceira opção, ele está vendo a Torre Eiffel? O casarão de alta tecnologia de Camila fica em Paris, não em Madrid. Então, o Fred deve escolher o primeiro, o estúdio. O Fred convidou a Mariana para um passeio no parque. Eles andaram muito e ficaram bastante cansados. Eles decidiram deitar na grama e descansar. O Fred acordou uma hora depois. A Mariana tinha desaparecido. O Fred começou a procurar por ela. Meia hora depois, ele caiu em um grande buraco. Começou a chover. O cara percebeu que o poço ia ficar inundado. Que problemão! O Fred não sabe nadar. Ele encontrou algumas coisas no poço. Uma corda, uma bola e um balde. Como o Fred pode sair? A bola flutuará até a superfície. E o Fred também, se ele se agarrar a ela. O Fred continuou procurando pela Mariana. Ele se deparou com o castelo de um mago. O mago pegou a garota e a transformou em um sapo. O Fred precisava ajudá-la. Fred e o sapo Mariana encontraram o livro de poções do feiticeiro, descrevendo todos os antídotos necessários. Mas primeiro, eles precisavam entender qual poção o mago havia usado na Mariana. O Fred deu uma boa olhada no livro. A primeira receita incluiu uma fatia de abóbora, uma fatia de maçã verde, uma de laranja e metade de um kiwi. A segunda receita exigia uma pétala de camomila, três dentes de alho e metade de uma maçã vermelha. A terceira poção levava uma fatia de laranja, um dente de alho, uma casca de banana e uma pétala de camomila. Qual poção o mago usou? Deu uma olhada nos ingredientes nas prateleiras. Eles só correspondem à terceira receita. O Fred ajudou a Mariana a voltar a ser humana. O mago ficou muito bravo e teletransportou o Fred para a cadeia. O cara estava desesperado. Ele não tinha ideia de como escapar. De repente, um homem assustador abriu a porta e disse, Vamos, vou ajudá-lo a escapar. O Fred o seguiu, mas escorregou, caiu no chão e bateu a cabeça. E então, o Fred acordou em um poço. Ele não se lembrava de como chegou lá. Se fosse para a esquerda, acabaria no banheiro. Se fosse para a direita, teria que rastejar por um túnel cheio de lixo tóxico que levava para fora. Qual caminho ele deve escolher? O Fred deve ir para a direita. Se ele escolher o corredor da esquerda, acabará na cadeia novamente. Olhe, esse banheiro fica no território da prisão. O Fred escapou, tomou banho e ligou para a Mariana imediatamente. O mago pegou o telefone e disse, Já criei clones malignos suficientes da Mariana. Não preciso mais dela. Você pode levá-la para casa agora. O Fred correu de volta para o castelo do mago e viu quatro Marianas. Você pode ajudá-la a encontrar a garota original? Esta Mariana tem garras em vez de unhas. Ela parece um lobisomem. Esta tem dentes e orelhas muito afiados. Ela provavelmente é uma vampira. Esta tem escamas no rosto. Ela é uma sereia. E então, a verdadeira Mariana está ali. Bem, você é um detetive particular e trabalha em uma cidade habitada por pessoas e criaturas mágicas. E vai ter uma noite difícil. A lua cheia está chegando. Período em que as pessoas e os monstros enlouquecem. Como qualquer detetive, escreve suas suposições em um diário para que possa revisar os resultados mais tarde. É de tarde. Você está sentado no seu escritório. Cai um raio e alguém bate na porta ao mesmo tempo. Uma mulher pálida entra na sala e pede ajuda. Você percebe uma pulseira no braço dela. O irmão zumbi dela é acusado de roubar algumas joias. Mas ela tem certeza de que ele não é culpado. A mulher o pede para provar isso. Você chega na loja, na vitrine quebrada onde as joias costumavam ficar, vê impressões digitais. Há três suspeitos. Um lobisomem, um elfo e um zumbi. Qual deles é o ladrão? O elfo. O zumbi tem mãos esqueléticas e o lobisomem tem patas peludas. Apenas o elfo poderia deixar impressões digitais, como os humanos. Você dirige pelas ruas e vê um grupo de pessoas suspeitas paradas na margem do rio. Aí para e sai do carro. As pessoas o veem e correm na direção oposta. Você corre atrás delas na areia ao longo da água, mas não consegue alcançá-las. Olha em volta, mas não vê ninguém. Então percebe que isso foi uma alucinação sua, desencadeada por longas noites sem dormir. Como descobriu isso? Você correu atrás dessas pessoas na areia, mas só consegue ver as pegadas das suas botas. Agora está voltando para o carro e ouve alguns gritos vindos da água. Uma mulher está pedindo socorro. Você corre para o rio e nada em direção a ela, que está se afogando. Mas quando se aproxima dela, vê três pessoas. Elas estão gritando, mas apenas uma delas é um ser humano de verdade e precisa de ajuda. As outras são sereias que querem atraí-lo para o reino delas. Como descobrir quem é a mulher de verdade? Mergulhe e veja qual tem rabo de peixe. Você salva a mulher e vai para o carro. Começa a chover. Como não quer pegar um resfriado, decide trocar de roupa no seu apartamento. Mas, de repente, ouve alguém gritar por socorro do lado de fora. Então sai correndo do apartamento e se esquece de trancar a porta. Uma mulher está chorando na rua. Ela está parada perto da via. Ao longe, você vê um carro saindo em alta velocidade. Ela diz que acabaram de roubar o automóvel novo dela. Você entra no seu carro e começa a perseguir o criminoso. O suspeito sai do veículo e corre em direção a uma casa abandonada. Pula a cerca e desaparece lá dentro. Você vai atrás dele. Em um pequeno corredor, cinco zumbis estão caminhando em direções diferentes. Mas zumbis não dirigem carros. Um deles é o ladrão fingindo ser um zumbi. Quem é ele, exatamente? Zumbis não suam. E uma das criaturas que você vê está coberta de suor. Ele é o criminoso que está fugindo. Você anda pelas ruas e vê uma postagem de alerta sobre lagartos humanos atacando os habitantes da cidade. Então se lembra de ter investigado este caso, mas não conseguiu encontrar esses répteis. Agora é preciso ir ao parque. Por vários dias, um grande lobisomem tem assustado as pessoas ali. Você sabe que ele tem uma esposa que é a única pessoa capaz de acalmar o monstro e ajudá-lo a retornar à sua forma humana. Você encontrou três garotas. Cada uma delas pode ser a que está procurando. Então pede para que a esposa se aproxime dele. Mas nenhuma admite que é aquela que procura. Portanto, é preciso fazer sua própria escolha. Está vendo alguns fios na roupa desta garota? É o pelo do lobo, o que significa que essa é a esposa. Ela caminha até o monstro, abraça o lobisomem e ele se transforma em humano. Você está com fome e passa por uma pizzaria. O dono do restaurante diz que alguém tirou do cofre todo o faturamento da semana. O ladrão usava luvas e não deixou impressões digitais. As câmeras de vídeo estavam desligadas. Você sabe que essa pizzaria teve vários incidentes semelhantes no ano passado. Todas as vezes, a asseguradora pagava ao proprietário a totalidade do valor roubado. Você tem certeza de que o dono pegou o próprio dinheiro para acionar o seguro novamente. Dê uma olhada no escritório e prove que o proprietário é culpado. Olhe para a grade da saída de ar. Atrás dela, dá para ver os maços de dinheiro roubado que estava procurando. A noite é longa pela frente e você está com sono. Então vai a uma pequena cafeteria para tomar um café. Dá o dinheiro para a vendedora e pega o copo com a bebida. Aí, toma um gole e percebe que a mulher está em perigo agora. Como sabe disso? Está escrito SOCORRO no copo que ela acabou de lidar. Você decide não sair do café e se senta em uma mesa. É possível ver um homem com uma capa de chuva preta e capuz sentado do outro lado do salão. A garota atrás da caixa registradora está olhando para ele com cautela. Você fita em direção a este visitante por alguns segundos e percebe que o cara é um vampiro. O que o faz pensar isso? É noite lá fora. Dá para ver o seu reflexo na janela. O homem capuzado também está sentado perto da janela, mas não há reflexo nela. Ele é um vampiro. Deu para se animar um pouco com o café. Você está andando na rua perdido em seus pensamentos. É por isso que não percebe um buraco de manutenção aberto à sua frente. Então cai nele e vai parar em um esgoto escuro. Eca! Felizmente não está ferido e dá para ouvir o ruído lá longe. Você liga a lanterna e caminha lentamente para a frente. Logo, se depara com uma gaiola com várias pessoas dentro. Dizem que um cientista maluco as capturou e as colocou nesta gaiola para realizar experimentos. É preciso libertar os prisioneiros. Mas onde encontrar a chave? Inspecione cuidadosamente o laboratório. Um dos frascos com produtos químicos na prateleira tem uma chave dentro. Você o pega e está prestes a abrir a gaiola. Mas o cientista retorna. Ele diz para não fazer isso. As pessoas lá dentro são na verdade lagartos mutantes. O cientista admite que acidentalmente transformou crocodilos normais em humanos e que conseguiu pegar os monstros e colocá-los na gaiola. Ele vai transformá-los de volta em répteis e soltá-los. Os prisioneiros dizem que são humanos e que o cientista está mentindo. Em quem você acredita? Você decide não abrir a gaiola. Lá dentro, perto das pessoas, é possível ver pedaços de pele e escamas caídas. Cobras e outros répteis as eliminam quando fazem troca de pele. Você acredita no cientista e ele promete que em breve consertará tudo. De volta à rua. Ela está tão suja e desconfortável quanto o esgoto. Perto dali, um raio atinge algo. Você ouve alguém gritando e corre para lá. Um prédio de vários andares está em chamas. Uma senhora está chorando. Ela deixou o gato no apartamento. Os bombeiros podem não conseguir salvá-lo. Então você decide fazer isso sozinho. Então sobe até o último andar usando uma velha escada de incêndio. Ela desmorona logo atrás. Felizmente, você consegue pular para dentro da janela, caindo dentro do apartamento da idosa. Várias portas levam a quartos diferentes. Você não tem tempo para verificar cada uma delas, pois o fogo está se aproximando. Onde está o gato? Essa porta está arranhada na parte inferior. Essas são marcas de garras. O bichano deve estar lá. Você abre a porta e vê um grande puma preto. O fogo está por toda a parte e não dá para sair pela entrada principal. Há uma janela que dá para o quintal e uma escada de incêndio. Por onde ir? A escada de incêndio desabou quando você estava tentando entrar no apartamento. Na janela, dá para ver a árvore. Parou de chover, mas já é de manhã. Cansado, você chega no seu apartamento. Aí vira a chave, abre a porta, entra e percebe que tem alguém ali. Como descobriu? Você estava com pressa e se esqueceu de trancar a porta do apartamento ao sair. Alguém entrou e a trancou por dentro. Foi necessário usar a chave para abri-la. Aí vê uma silhueta humana parada nas sombras e percebe que conhece essa pessoa. Quem é? É a mulher que lhe pediu para ajudar o irmão dela. Ela estava usando uma pulseira vermelha. A silhueta tem o mesmo acessório. Vim aqui agradecer pessoalmente. A porta estava aberta, mas você não estava em casa, ela diz. A mulher pergunta quantos enigmas resolveu naquela noite. Você percebe que é hora de ver como foi. 0 a 3 pontos É muito cedo para sair, para patrulhar as ruas de uma cidade perigosa e ajudar as pessoas. Você precisa de mais experiência. Pratique e resolva mais enigmas lógicos. 4 a 8 pontos Nada mal. Você já resolveu mais da metade dos seus casos. A cidade agradece por isso. 9 a 11 pontos Você é um dos melhores detetives dessa cidade. Todos os dias ajuda as pessoas, mas sente que pode fazer ainda melhor. 12 a 14 pontos Sirene dos carros da polícia, gritos, rostos suspeitos em becos escuros. Você não consegue viver sem isso. E a cidade não pode viver sem você. O detetive Túlio foi investigar um caso complicado. Alguém havia empurrado um famoso jogador de basquete escada baixo e ele foi parar no hospital logo antes de um jogo importante. O detetive tinha três suspeitos, todos colegas de equipe do jogador. O Carlos disse que estava limpando e verificando bolas de basquete. O Natan explicou que havia almoçado, vários cheeseburgers e batatas fritas. Depois disso foi treinar. E o Juliano falou que estava fazendo uma massagem, suas costas doíam. O detetive não precisou de muito tempo para descobrir quem era o culpado. Foi o Natan. Ninguém come um almoço tão grande antes do treino. O Marcos foi visitar o amigo Thomas no escritório dele. Enquanto caminhava pelo corredor, ouviu o amigo gritar. Ele correu para dentro e viu o Thomas perto de uma garota que estava no chão. É a minha secretária, a Laila. Voltei do meu horário de almoço e a vi inconsciente. Além disso, meu cofre estava aberto e documentos muito importantes estavam faltando. Outro homem, o assistente do Thomas, entrou na sala. Uau! O que está acontecendo aqui? Estou ausente há no máximo 10 minutos. Só fui comprar café na cafeteria mais próxima. De repente, a garota abriu os olhos. Ah, levei um susto e tanto. Eu estava trabalhando com documentos quando alguém me agarrou por trás e depois a escuridão. Não sei o que teria acontecido se você não tivesse aparecido, chefe. O Marcos falou para o Thomas chamar a polícia imediatamente. Por quê? Se a secretária estava inconsciente, como ela sabia que foi o Thomas que a encontrou? O Júlio e o João são irmãos gêmeos. Eles são ladrões e a polícia de todo o país vem tentando pegá-los há vários anos. É por isso que todos ficam felizes quando um dos espertinhos cai em uma armadilha depois de invadir a casa de um rico empresário. Mas os policiais têm um problema. Não conseguem descobrir se pegaram o Júlio ou o João pois eles são muito parecidos. O homem também se recusa a lhes dizer seu nome. A única coisa que os detetives sabem é que o Júlio sempre mente e o João sempre diz a verdade. Como eles podem descobrir quem é o cara fazendo-lhe apenas uma pergunta? A pergunta que os policiais precisam fazer é você tem um irmão? Se for o Júlio ele vai mentir e dizer não e se for o João ele vai dar uma resposta positiva. O Matheus usa apenas meias pretas ou brancas. Certa noite ele está com pressa preparando-se para um jantar romântico com a namorada. De repente a energia elétrica acaba. O rapaz tem dez meias brancas e dez pretas em sua gaveta mas todas estão misturadas. Se o quarto estiver completamente escuro e o cara não puder ver nada quantas meias ele precisa tirar da gaveta para obter duas iguais? Apenas três. Em um conjunto de três é certo que ele vai ter duas meias da mesma cor. Os funcionários da alfândega do aeroporto de Milão notaram que um homem viajava para o exterior várias vezes por semana. Eles começaram a suspeitar que se tratava de um contrabandista mas não conseguiam entender o que o cara estava contrabandeando. Ele sempre levava uma mala ou uma bolsa mas nunca havia nada proibido ou caro em seu interior. Vários meses depois quando um novo funcionário da alfândega entrou para a equipe o mistério foi resolvido. O que o homem estava contrabandeando? Ele contrabandeava malas e bolsas de grife. Você ficou preso em uma sala bizarra. Brilhante, feita de metal e sem janelas ela tem duas portas. Uma leva a liberdade mas há perigo atrás de uma das duas. Você não sabe qual é segura. Dois robôs ficam de guarda. Eles estão prontos para permitir que você saia por uma. Mas depois de escolher sua alternativa você não pode mudar de ideia. Pelo lado positivo você pode fazer uma única pergunta a um dos robôs. Mas um deles sempre diz a verdade e o segundo sempre mente. Novamente você não sabe qual é qual. Que pergunta você deve fazer? Se eu perguntasse ao outro robô qual porta é segura o que ele responderia? O robô honesto lhe dirá a verdade e apontará para a porta perigosa. E o mentiroso vai mentir e também apontar para a porta perigosa. Tudo o que você precisa fazer é sair pela outra. Olhe para esse cara. Ele adormeceu ao volante de seu carro em movimento e agora está saindo do veículo seguro e feliz. Como o homem conseguiu sobreviver? Ele estava viajando em um carro autônomo. O futuro está aqui, pessoal. Agora essa garota parece estar correndo um grande perigo. Ela provavelmente não percebe que um tubarão a está seguindo na água mas apenas alguns minutos depois já está relaxando na praia tomando um coquetel. Como assim? Era outro nadador com uma barbatana de tubarão falsa. Veja, ele está tirando seu equipamento ali. Oh não, essa mulher está caindo de um arranha-céu mas agora parece estar segura enxugando o suor de sua testa. Você consegue descobrir o que aconteceu aqui? Felizmente era apenas um sonho. Atrás das costas da mulher podemos ver o quarto dela. Ah, um deslizamento de pedras e uma pedra enorme está caindo bem em cima desse cara. Vou cobrir meus olhos. Ah, como ele conseguiu sobreviver? Ele é o super-homem. Está vendo aquele logotipo minúsculo na camiseta dele? Está ficando cada vez mais estressante. Agora, um urso selvagem parece estar atacando esse homem por trás. Espere, e agora o cara está rindo muito. O que o deixou tão feliz? Era apenas outro cara em uma fantasia de Halloween. Você notou este zíper? Ah, essa corda bamba parece estar muito acima do chão. Cuidado, mano! Ah não, ele escorregou e caiu da corda. Mas, nesta foto, o cara parece totalmente ileso. Que mágica é essa? Esse rapaz é um acrobata que se apresenta em um circo. Então, ele caiu em uma rede de segurança. O gerente de uma estação de esqui desapareceu. A polícia suspeita de três pessoas que estão hospedadas no hotel. Infelizmente, ninguém consegue encontrar nenhuma delas. Elas provavelmente estão nas pistas esquiando. Os policiais não têm tempo a perder e decidem examinar seus quartos. Dê uma olhada nas coisas dos suspeitos e diga quem é o responsável pelo desaparecimento do gerente. É o João. Ele é o único que não tem agasalhos ou equipamentos para esportes de inverno. Isso significa que não foi ao resort para se divertir. No século 22, os robôs vivem entre as pessoas e isso não é nada fora do comum. Mas às vezes eles se parecem tanto com os humanos que dificultam muito o trabalho dos detetives. Como desta vez, o Henrique, um policial experiente, precisa descobrir qual dos três suspeitos é culpado de roubo de identidade. Eles têm certeza de que é um robô, mas quem não é humano? é a garota do meio. Ela tem uma porta USB na lateral do pescoço. O Caio morava no sexto andar de um prédio de apartamentos. Certa vez, o cara estava tomando seu café na varanda. De repente, viu uma mulher no oitavo andar do prédio do outro lado da rua. Ela abriu a janela e jogou algo com muita força. Em menos de um minuto, o Caio se levantou e correu para chamar a ambulância. Eles chegaram logo e levaram a mulher às pressas para um hospital. O que ela jogou pela janela? Um bumerangue. Olá, meu detetive favorito! Eu tenho uma nova porção de enigmas complicados para você treinar sua mente afiada. Vamos começar! Numa noite de verão, Emily deu uma grande festa, mas pela manhã descobriu que alguém havia roubado todas as suas joias e o seu dinheiro. A polícia tem três suspeitos, Daniel, namorado de Emily, Lily, sua melhor amiga, e Hannah, irmã dela. Daniel, disse à polícia que passou a noite toda jogando no computador com um amigo. Lily passou mal e foi para casa no meio da noite. Ela disse que não sabia nada sobre o roubo quando a polícia a chamou. E Hannah disse que ficou na festa até às sete da manhã e depois pegou um táxi para casa porque ninguém poderia lhe dar uma carona. Estava escuro e ela não conseguia ver nada. Quem está mentindo? Hannah, no verão, já está claro lá fora às sete da manhã. Um dia, um famoso treinador de futebol desapareceu do vestiário. A polícia tinha três suspeitos e todos eles eram de sua equipe. Brandon disse que depois do treinamento ele ficou em campo para treinar um pouco mais. Ele ainda não tinha ido ao vestiário. Andrew jurou que depois do treino ele tinha saído para se encontrar com sua namorada. E James disse Quando eu estava saindo do vestiário o treinador ainda estava lá. Quem está por trás do desaparecimento do treinador? É o Brandon. Ele disse que ainda não tinha ido ao vestiário. Mas olhe, ele não está vestindo seu uniforme. Certa vez um professor louco sequestrou Zoe e a manteve em sua casa. Será que ele estava planejando fazer experiências com ela? Não havia como a jovem escapar. Mas um dia o cientista ficou entediado. Você vai ter que fazer o café da manhã para a minha manhã. Se eu gostar deixo você ir. Se não ninguém vai ouvir falar de você novamente. De manhã Zoe foi para a cozinha e começou a preparar a comida. Mas quando ela se afastou do fogão o cientista jogou uma caixa inteira de sal na panela. No entanto quando o Zoe lhe serviu o café da manhã ele percebeu que precisava libertar a garota. Você consegue descobrir o que Zoe cozinhou? A menina cozinhou ovos. Um homem em uma motocicleta bateu na vitrine da loja do senhor Ruby pegou vários relógios caros e foi embora. Quando a polícia chegou o senhor Ruby disse a eles que tinha quase certeza de que era seu sobrinho Patrick. Os policiais foram visitar o cara. Por causa de uma forte chuva levaram uma hora para chegar lá. Patrick estava em casa com seu amigo. Olha o tempo não saio desde ontem. O amigo de Patrick confirmou o depoimento mas a polícia não acreditou na história e prendeu Patrick. Por quê? O capacete do cara está pendurado na moto. Se estivesse lá desde o dia anterior já estaria cheio de água da chuva. Quatro amigos foram juntos a um café. Dois deles Linda e Mike pediram um grande bule de chá de mirtilo. Kirsten pegou um pouco de limonada e Oscar optou por suco de laranja. Meia hora depois Linda e Mike perderam a consciência e foram levados às pressas para um hospital. Quando a polícia analisou o chá que beberam encontrou veneno nele. Os principais suspeitos eram, claro Kirsten e Oscar. Por que eles não beberam chá? Kirsten disse que não gostava de chá com frutas. E Oscar explicou que era alérgico a amoras. Quem é o culpado? É o Oscar. Ele disse que era alérgico a amoras mas o chá que seus amigos tomaram foi de mirtilos. David trabalhava em um canteiro de obras. Certa vez alguém o atacou e inconsciente ele foi levado a um hospital. Os policiais que chegaram para investigar o caso tinham três suspeitos que também trabalhavam na obra Alex, Ryan e John. Alex disse Eu estava colocando telhas no telhado quando o acidente aconteceu. Ryan confessou que estava dormindo debaixo da árvore e John afirmou que estava colocando tijolos. Você consegue descobrir quem está mentindo? Alex foi quem machucou David. O prédio ainda não tem telhado então ele não poderia estar colocando telhas lá em cima. Você comprou um coelhinho fofo em uma loja de animais. O animal pode se reproduzir a cada dois meses e a cada vez dá à luz cinco bebês. Quantos coelhos você terá em um ano? Você ainda terá apenas um coelho. Se você quer ter coelhinhos tem que comprar dois coelhos. Olhe atentamente para essas pessoas. Quem é um tritão? Preste atenção em cada pequeno detalhe. é o cara da direita. Olha, as mãos dele são palmadas. Jack se perdeu na floresta. De repente viu um castelo. O homem correu para lá e foi recebido pelo dono do castelo. Você tem que responder apenas uma pergunta. Se ganhar eu mostrarei o caminho para sair da floresta. Mas se perder nunca mais sairá do meu castelo. Jack concordou. O proprietário perguntou. Existem quatro espelhos na parede. Um deles reflete o dragão cuspidor de fogo Nirim. O segundo a bela sereia Lora. No terceiro espelho você pode ver um terrível vampiro o Sam e no quarto o unicórnio David. Você tem que descobrir qual reflexo não é real e rápido. O reflexo do vampiro Sam não é real. Vampiros não podem ser refletidos em espelhos. Um empresário chegou ao seu escritório após uma longa viagem e descobriu que alguns documentos importantes haviam sumido de sua mesa. Ele imediatamente chamou a polícia em um detetive e chegou logo depois. Após entrevistar todos os trabalhadores ele tinha uma lista com três suspeitos Emma, a contadora Sofia, a recepcionista e James, um gerente de vendas. Mas cada uma dessas pessoas alegou que nem havia entrado no escritório do empresário. Ainda assim não demorou muito até que o detetive descobrisse quem estava mentindo. Você pode fazer o mesmo? O ladrão é James as duas mulheres usam salto alto no escritório mas as pegadas no chão obviamente são de tênis. Você me joga fora quando precisa de mim e me levanta quando não precisa de mim. Pode descobrir o que eu sou? Você está certo eu sou uma âncora. Como você pode fazer o número 66 valer mais mas sem nenhuma operação matemática? Aprece-se e decifre este enigma. Basta virar o 66 de cabeça para baixo da 99. Era o aniversário de casamento do senhor e da senhora Smith e a senhora Smith ia colocar os brincos de diamante que seu marido lhe deu de casamento. mas quando abriu a caixa de joias viu que os brincos não estavam lá. Ela chamou suas filhas Dora e Laura e falou Eu já te disse tantas vezes para não mexer nas minhas coisas. Quem pegou minhas joias dessa vez? Dora exclamou Não toquei na sua caixa de joias. Laura também negou ter pegado as coisas da mãe. Eu nem uso brincos. Você consegue descobrir qual garota está mentindo? foi a Laura quem roubou os brincos. Sua mãe não especificou qual joia estava faltando. Sandra, Nélida e Kellen estão na praia. Elas estão jogando vôlei e se divertindo muito mas aí a bola voa para os arbustos. A Nélida sai da área para ir pegar a bola mas não volta mais. A Kellen e a Sandra procuram por toda a parte mas a Nélida desapareceu. Elas entram em pânico e chamam a polícia. O detetive Bold chega rapidamente encontra três suspeitos e os interroga. O Bruno diz Estou relaxando aqui desde a manhã mas não notei nada. O Caio diz Cheguei aqui agora então não tenho ideia do que está acontecendo. E o Michel diz Eu estava trabalhando no mar e observando os corais. Você consegue descobrir quem é o sequestrador? É o Caio ele está usando um boné igual ao da Nélida. parece pequeno demais para a cabeça dele só pode ser porque o Caio sequestrou a Nélida e roubou o boné dela. A Sandra retorna ao prédio onde mora. O Uau tem uma cesta com um lindo gatinho na varanda. A Sandra tira duas fotos e as envia para seus amigos. Você consegue identificar três diferenças entre elas. aqui estão elas. A Sandra quer saber quem deixou o gatinho ali então ela interroga seus vizinhos. O Tom diz Estou jogando videogame desde manhã cedo não saí de casa. O Tim diz Estou me exercitando e ainda não saí do meu apartamento. O Tiago diz Eu também fiquei em casa o dia todo estava muito ocupado jogando basquete. Quem está mentindo? O Tiago ele está jogando com uma bola de futebol não com uma bola de basquete. Além disso é muito difícil jogar basquete sozinho dentro de um apartamento. A Sandra vai ao supermercado para comprar leite para o gatinho. Só restam essas três caixas de leite na prateleira. Você pode ajudar a Sandra a escolher a melhor opção? O segundo leite venceu há dois séculos e a terceira caixa está inchada o que significa que já azedou. Portanto a Sandra deve levar o primeiro leite. A Sandra trabalha como motorista de táxi há vários anos. Um dia uma policial a encontra inconsciente em seu carro. Alguém a atacou e manchou o carro com cola. A policial verifica a conta do aplicativo da Sandra e vê que ela teve brigas com três clientes recentemente. Então ela os interroga. O Roberto diz Peguei um táxi para a universidade. Quando chegamos a Sandra me pediu para pagar mais dinheiro pelo estacionamento e tivemos uma breve discussão mas eu não colocaria minha futura carreira em risco por causa de alguns dólares. A Karen diz Ontem recebi uma ligação de emergência. Meu marido foi para o hospital então eu precisava chegar lá o mais rápido possível. Mas a Sandra estava dirigindo muito devagar foi por isso que tivemos uma briga. E a senhora Green diz Eu estava voltando do supermercado para casa depois de fazer compras. A Sandra pediu dinheiro extra para me ajudar com as sacolas. Não gostei disso. Depois de ouvir suas histórias a policial sabe com certeza quem é o culpado. E quanto a você? Dê uma olhada mais de perto no carro da Sandra. Ele está estacionado perto do hospital o que significa que a viagem da Karen foi a última antes do ataque. Portanto foi ela quem fez isso. A Sandra está se sentindo muito melhor e volta ao trabalho. Ela precisa buscar seu cliente em um restaurante. Seu aplicativo oferece três rotas possíveis mas apenas uma delas a levará de fato ao destino desejado. Você consegue adivinhar qual? ela deve escolher a segunda rota. Ela estaciona perto do restaurante e se depara com a seguinte cena. Uma dessas senhoras tem uma mãe fantasma. Você consegue adivinhar quem é? A segunda senhora tem uma mãe fantasma. dê uma olhada mais de perto no rosto da mãe. Ela parece ainda mais jovem do que a filha o que significa que o tempo parou para ela há muito tempo. Além disso ela se inclina sobre uma vela sem medo da chama. A Sandra quer visitar seu namorado Ken em seu laboratório mas a porta da frente está trancada. Você pode ajudar a Sandra a descobrir o código de cinco dígitos? Vamos dar uma olhada mais de perto nesses arranhões. Eles são dicas. Tudo que a Sandra precisa fazer é contar o número de interseções. Portanto o código é 23504. Finalmente a Sandra entra no laboratório do Ken. Ele lhe mostra uma nave espacial de outra galáxia. Ken a encontrou e conseguiu consertar tudo exceto o painel de instrumentos. Como esses fios devem ser conectados para que ela funcione? aqui vemos símbolos desconhecidos de outra galáxia. Nossa tarefa é determinar a qual palavra cada símbolo corresponde. Esses pontos são colocados nos mesmos lugares que as aliências de algumas letras. Dessa forma podemos encontrar uma correspondência para cada palavra e conectar os fios. de repente a Sandra fica doente. Ela está com dor de cabeça e garganta. O Ken tem apenas quatro comprimidos idênticos. Eles não tem nenhuma caixinha ou bula portanto não há como identificar qual comprimido serve para qual finalidade. A única coisa que ele sabe é que dois desses quatro comprimidos curarão a dor de garganta e os outros dois ajudarão a aliviar a dor de cabeça. A Sandra deve tomar um comprimido de cada tipo para se curar. O que ela deve fazer? A única solução disponível é cortar cada comprimido ao meio e em seguida pegar uma metade de cada um dos quatro comprimidos. Dessa forma ela definitivamente terá tomado um comprimido de cada tipo. O Ken oferece a Sandra a possibilidade de morarem juntos. Eles começam a procurar um novo apartamento e marcam três encontros com proprietários. Cada um deles conta uma história sobre sua propriedade. A senhora Gray diz Herdei esse apartamento incrível da minha irmã mas agora quero alugá-lo por um longo período porque estou me mudando para uma fazenda com meu marido. Oliver diz Estou morando neste imóvel há cinco anos. Ele está em perfeitas condições mas agora estou me mudando para o exterior a trabalho portanto gostaria de encontrar bons inquilinos que cuidem dele. E a Rosie diz Este apartamento pertence a minha sogra ela mora na Europa e me pediu para encontrar novos inquilinos. Apenas um desses locadores é confiável você consegue adivinhar quem? Há um anúncio perto do apartamento da senhora Gray esse imóvel está à venda portanto ela provavelmente mentiu sobre o contrato de aluguel de longo prazo e agora vamos dar uma olhada mais de perto no teto do apartamento do Oliver tem goteira portanto seu apartamento não está em perfeitas condições mentiroso o gatinho da Sandra fugiu ela ficou procurando por ele o dia todo de repente ela encontra sua vizinha segurando o gatinho ela diz devolverei seu animal de estimação somente se você decifrar meu enigma eu sou a última coisa que você tira quando vai para a cama o que eu sou? Pronto para ouvir a resposta correta? Eu sou seus pés e você os tira do chão a Sandra leva seu gatinho ao veterinário para um check-up lá ela encontra dois médicos mas apenas um deles é um veterinário de verdade você consegue identificar quem é exatamente? Veterinários de verdade geralmente usam luvas no trabalho mas o homem à esquerda não usa nenhuma embora esteja segurando um cachorro a Sandra quer conseguir um emprego em uma loja de mágica o proprietário lhe dá uma tarefa de teste para encontrar uma poção do amor nessa prateleira a Sandra fica muito confusa porque as receitas são bastante complicadas felizmente a possível futura colega de trabalho da Sandra a Glenda concorda em lhe dar uma dica e lhe fornece várias receitas agora a Sandra precisa descobrir sozinha qual é a correta ela só sabe que uma poção do amor deve conter estes cinco ingredientes você pode ajudá-la a encontrar o frasco certo? somente o terceiro frasco tem todos os ingredientes necessários portanto a Sandra deve pegar ele a Sandra se dá bem e consegue o emprego agora sua tarefa é ir até o depósito e encontrar um espelho falso você pode ajudá-la? somente o segundo espelho mostra o reflexo correto portanto os dois restantes são falsos a Sandra a Sandra e a Glenda ficam com fome e pedem comida suas refeições são quase idênticas mas na verdade elas têm três diferenças você consegue identificá-las? aqui estão elas a Lúcia e suas melhores amigas Lili Josi e Rosa estavam dando uma festa do pijama elas decidiram assistir a um filme na sala de estar a Lúcia foi até a cozinha para pegar alguns lanches quando voltou viu que a Lili estava deitada no chão inconsciente a Rosa disse eu estava no telefone falando com meu namorado de repente a Josi bateu na Lili com um travesseiro e ela caiu não sei porquê a Josi disse a Rosa está mentindo ela bateu na Lili com um travesseiro com muita força de propósito quem está mentindo? ambas não há travesseiros na sala depois do filme as meninas decidiram brincar com o tabuleiro ou ídia chamaram o fantasma de um cantor famoso de repente o ponteiro do tabuleiro começou a se mover sozinho e escreveu isto adved side 3 metekov você pode ajudar a Lúcia e suas amigas a decifrar essa mensagem? você tem 3 dias de vida as meninas se assustaram e interromperam a sessão a Lili a Lili convidou todas para tirar algumas fotos elas tiraram muitas fotos lindas mas quando conferiram a galeria de fotos ficaram ainda mais assustadas por quê? todas as 4 amigas estão nessa foto mas então quem fez a foto? a Lúcia disse as suas amigas que era hora de dormir um pouco mas assim que entraram no quarto elas correram gritando por quê? olhe para o espelho uma sombra assustadora está acenando para elas no reflexo então a Lúcia ofereceu o quarto de seus pais para suas amigas e optou pelo sofá da sala a TV estava ligada e isso a acalmou no meio da noite ela ouviu um barulho vindo do quarto e correu para ver suas amigas todas pareciam estar dormindo você consegue adivinhar qual delas andou lá fora? a Lili ela tem folhas no cabelo no dia seguinte a Lúcia a Rosa e a Lili se encontraram na sala de aula elas estavam muito preocupadas por quê? esta é a mesa da Josi e ela está vazia ela não veio para a escola nem avisou ninguém olha a Lúcia está carregando uma xícara de café com o nome da Josi a Josi não apareceu e não atendeu as ligações das amigas a Lúcia a Rosa e a Lili foram visitá-la encontraram a menina na cama debaixo de um cobertor as amigas ficaram muito assustadas você sabe dizer por quê? a Josi cobriu a janela com uma cortina blackout e a forma de suas orelhas e dentes mudou ela está se transformando em uma vampira a Lili decidiu ficar e cuidar da Josi enquanto isso a Rosa convidou Lucy para visitar sua tia Vera ela administra uma loja de magia com diferentes poções quando a Vera ouviu sobre o que aconteceu com a Josi ela disse ok eu preciso de três ingredientes para preparar um antídoto aqui está o primeiro sou verde por fora e vermelha por dentro você consegue adivinhar o ingrediente? é melancia para pegar o segundo ingrediente a Vera levou a Rosa e a Lúcia para o seu jardim de cerejeiras a Rosa colheu oito a Lúcia colheu treze e a Vera quatorze quantas maçãs elas colheram juntas? zero maçãs não crescem em jardins de cerejeiras a Vera deu a Lúcia e a Rosa uma dica sobre o terceiro ingrediente aqui está você pode ajudá-las a desvendar este rebus? é mandrágora uma mandrágora cresceu perto da casa mais assustadora da cidade a Vera deu a Lúcia e a Rosa a tarefa de colher uma raiz e trazer até a sua loja enquanto a Rosa procurava no jardim a Lúcia decidiu dar uma olhada mais de perto na casa ela viu uma placa com um nome estranho Sioma Nepreik ela foi até a enorme porta e a abriu cuidadosamente depois que a Lúcia entrou a porta se fechou atrás dela inúmeros morcegos vampiros correram para ela a Lúcia começou a puxar a porta como uma louca de repente ela viu que algo estava escrito nela mude a ordem das letras em Arodatsusa ou Asnam ela gritou a resposta e a porta se abriu o que a garota disse? O verdadeiro nome daquele lugar era Mansão Assustadora a Rosa encontrou três tubérculos no jardim mas apenas um deles era de mandrágora você consegue descobrir qual deles a Rosa deve escolher? mesmo que você nunca tenha visto uma mandrágora pode eliminar as outras plantas uma delas é uma cenoura e essa outra é uma beterraba então a restante deve ser a mandrágora a Lúcia e a Rosa se prepararam para sair da mansão assustadora mas de repente elas pisaram em uma armadilha escondida na grama e caíram em um poço profundo olharam ao redor e encontraram três túneis que levavam a liberdade um dragão cuspidor de fogo estava esperando no primeiro túnel era muito zangado e não gostava de pessoas havia um portal que levava um buraco negro no segundo túnel e cactos enormes cresciam por todo o terceiro túnel seu suco era venenoso para qualquer humano qual caminho a Lúcia e a Rosa devem escolher? o terceiro olha os cactos não tem espinhos e ninguém vai forçar as meninas a beber suco de cacto a Vera preparou a poção para a Josie a Lúcia e a Rosa levaram para a casa da garota mas quando elas entraram em seu quarto ele estava vazio os pais da Josie disseram que a Lili e a Josie haviam saído juntas ambas estavam agindo de forma estranha a Rosa disse ah não as duas se transformaram em vampiras temos que encontrá-las antes que seja tarde demais você pode ajudá-las a encontrar alguma pista no quarto da Josie? olhe para o laptop dela parece que elas compraram passagens de trem para ir a Las Vegas visitar a avó da Josie a Lúcia e a Rosa embarcaram no trem além delas havia outras quatro pessoas no vagão um desses passageiros não comprou passagem você consegue descobrir quem? essa mulher ela é a única que está escondendo a cabeça atrás do encosto de cabeça de seu banco para que a câmera não a localize quando o trem estava passando por um túnel as luzes se apagaram e os passageiros ficaram muito assustados quando a luz voltou a acender um dos passageiros gritou me ajudem alguém roubou a minha bolsa a Lúcia imediatamente percebeu quem tinha feito isso e você tem alguma ideia? esse cara tem alguns produtos de maquiagem embaixo do assento dele e a janela está aberta ele colocou o conteúdo da bolsa na mochila e depois jogou a bolsa pela janela a Rosa e a Lúcia chegaram a Las Vegas e foram procurar a casa onde morava a avó da Josie mas foram a casas erradas na primeira casa elas conheceram essa velhinha e na segunda essa outra você sabe dizer qual dessas idosas é perigosa? a segunda ela está aprontando alguma enquanto a primeira está se preparando para uma festa de Halloween finalmente a Lúcia e a Rosa encontraram a casa certa a porta estava aberta quando entraram viram a avó da Josie inconsciente no chão ela tinha uma mordida de vampiro no pescoço de repente a Josie e a Lily surgiram do nada elas tinham rostos pálidos dentes afiados e orelhas pontudas elas se aproximavam cada vez mais prontas para morder suas amigas de repente a Rosa começou a rir e exclamou parem de brincar é só uma brincadeira como ela sabia? o espelho reflete a Josie e a Lily e elas tem uma sombra projetada no chão elas não são vampiras de verdade é apenas uma brincadeira de Halloween a Josie foi tomar banho para tirar a maquiagem de vampira mas alguém derramou tinta no chuveiro e a água ficou verde a Josie questionou a Lúcia a Rosa e a Lily a Lúcia disse lavei minha roupa e depois fui fazer uma geléia de kiwi desculpe tenho que ir pode queimar a Lily disse eu tomei banho e lavei meu cabelo logo antes de você entrar o que aconteceu? por que você está tão verde? e a Rosa disse estou estudando para uma prova de geometria podem fazer silêncio por favor? quem pregou uma peça na Josie? a Lily disse que tinha acabado de lavar o cabelo mas ele está seco e trançado além disso ela está usando um vestido por baixo do roupão bem suspeito não? a Rosa decidiu pregar uma peça na Lily ela pegou um balão e uma forminha de cupcake ela encheu o balão com um pouco de água e colocou na forminha de papel então ela adicionou um pouco de creme de barbear por cima e decorou tudo com granulado ficou exatamente igual a um cupcake de verdade a Rosa ficou muito orgulhosa de si mesma de repente ela ouviu as outras garotas entrando na cozinha a Rosa deixou seu cupcake no prato junto com os cupcakes de verdade e se escondeu debaixo da mesa a Lily a Lúcia e a Josi entraram na cozinha viram os cupcakes e decidiram comê-los você sabe dizer quem pegou o cupcake falso? a Josi o creme de verdade derreteu mas o creme de barbear ainda parece perfeito a Josi a Rosa a Lily e a Lúcia saíram para comemorar o Halloween elas bateram na porta do vizinho o Miguel abriu a porta as meninas gritaram gostosura ou travessura o Miguel disse eu vou lhes dar diamantes em vez de doces se vocês decifrarem meu enigma vocês sempre vão me encontrar no passado eu posso ser criado no presente mas o futuro nunca pode me manchar o que eu sou? cada uma das quatro amigas ganhou um lindo diamante o que elas disseram ao Miguel? a resposta correta é história as meninas foram a festa de Halloween local mas elas não sabiam que precisavam de uma senha para entrar a anfitriã gostou das fantasias que elas vestiam então lhes deu uma pequena dica eu como mariscos eu moro no oceano me movo devagar tenho cinco braços o que eu sou? em pouco tempo a Josi, a Rosa, a Lili e a Lúcia estavam lá dentro então qual era a senha? estrela do mar ok, primeira pergunta quem é aquela pessoa que não decide se entra ou sai? é o prisioneiro e hoje você vai ser um verdadeiro detetive resolvendo alguns enigmas de prisioneiros preparado? aqui está uma tarefa para você dê uma boa olhada nessas três casas em uma delas mora alguém que escapou recentemente da prisão em qual casa você acha que ele mora? se acabou de fugir da prisão a pessoa está muito alerta e pronta para fugir imediatamente o mais rápido possível veja como os carros estão estacionados dois estão estacionados com a parte de trás voltada para a estrada e um está apontando para a rua o que está apontando para a rua é mais rápido para sair então deve ser o da casa do prisioneiro fugitivo um prisioneiro tem uma chance de escapar da prisão ele pode escolher entre duas portas atrás de uma está a liberdade e a outra leva de volta a sua cela ele não sabe qual é qual na frente de cada porta tem um guarda um deles sempre mente e o outro sempre diz a verdade mas novamente ele não sabe qual é qual o prisioneiro pode fazer apenas uma pergunta que pergunta ele deve fazer para sair? ele deve perguntar para qualquer guarda o guarda mentiroso está na frente da porta que leva a liberdade? se ele disser sim há duas opções ou ele está falando a verdade ou ele é um mentiroso e então ele fica parado ao lado da porta da cela em qualquer caso o prisioneiro deve escolher a outra porta se o guarda responder não ou é verdade e a porta leva a liberdade ou é mentira mas ainda significa que é a porta da liberdade assim em caso de a resposta ser não o preso deve escolher a porta onde está o guarda um prisioneiro está tentando fugir ele conseguiu sair da cela e encontrou um túnel subterrâneo que no entanto o levou a três portas nenhuma delas parece segura atrás da primeira há dois guardas que o veriam e o levariam de volta à prisão atrás da segunda porta há uma sala cheia de lasers atrás da terceira tem uma sala com o chão cheio de cacos de vidro qual caminho é mais seguro o prisioneiro deve escolher a última porta o chão está coberto de cacos de vidro mas ele está de tênis então não irá se machucar outro prisioneiro está tentando escapar e quase conseguiu ele se depara com três portas à sua frente atrás de uma tem três cachorros famintos e furiosos atrás da segunda porta haverá uma explosão em cinco minutos e atrás da terceira tem um guarda qual porta o prisioneiro deve escolher para sair com sucesso? ele deve esperar cinco minutos para deixar passar a explosão e então usar a segunda porta para sair agora temos um quebra-cabeça lógico um preso recebeu uma visita o guarda perguntou quem era e ele disse eu não tenho irmãos o pai deste homem é filho do meu pai e então quem visitou o preso? como o preso não tem irmãos então o filho do meu pai é ele mesmo e ele é o pai do visitante então a visita é o filho dele o preso ficou doente e agora tem que tomar remédios para manter sua doença sob controle e não infectar mais ninguém ele tem três comprimidos que deve tomar a cada hora quanto tempo ele levará para tomar todos os comprimidos? vai levar duas horas ele tomará um imediatamente outro depois de uma hora e o último depois de duas horas um preso escapou da prisão seu melhor amigo estava esperando por ele em um carro então o prisioneiro entrou e eles foram embora a polícia agora está perseguindo eles este é o carro com o prisioneiro e esses dois carros são idênticos observe o carro com o prisioneiro com cuidado onde está o fugitivo? no carro da esquerda ok agora vai ser ainda mais difícil observe o carro novamente ele vai mais rápido qual é? se você disse este você está certo ok última vez e você pegará o prisioneiro observe os carros com cuidado qual é? é este mesmo parabéns você pegou o prisioneiro outro prisioneiro escapou e a polícia o rastreou até um complexo hoteleiro de recreação em uma floresta no subúrbio um detetive entrou em uma sauna em que havia visto o prisioneiro entrar escondido um minuto atrás havia quatro homens sentados lá eles disseram ser amigos afirmaram que estavam sentados na sauna cerca de 10 minutos e que não haviam visto mais ninguém entrando qual deles é o prisioneiro? deve ser este cara veja todos estão molhados e suados e ele não está suando nada ele deve ter acabado de entrar um outro dia outro prisioneiro conseguiu escapar dessa vez a polícia teve certeza de que ele estava em algum lugar do zoológico localizado não muito longe da prisão eles entraram e foram até um dos zeladores do zoológico perguntando se ele tinha visto algum preso ali não senhor garanto que nenhum preso entrou nesta área disse o zelador isso foi muito suspeito como ele tinha tanta certeza disso? tudo bem obrigado pela sua ajuda a propósito por que essa jaula está vazia? ah, estou limpando as zebras foram realocadas por um tempo a polícia o levou preso por que? a placa diz que é a jaula dos camelos se ele fosse o zelador de verdade saberia disso agora vou mostrar várias casas e sua tarefa é determinar em qual delas mora um criminoso por exemplo olhe para essas duas qual cômodo pertence a um criminoso? este veja tem uma máscara preta na cadeira e nessas duas casas você vê algo suspeito? tem um macacão laranja no guarda-roupa que deve pertencer a um presidiário mais uma pra você consegue ver algum sinal de um prisioneiro? veja tem um saco enorme com dinheiro escondido é aqui que mora um criminoso há quatro presidiários que tem a oportunidade de serem libertados antes de resolverem um enigma tem quatro chapéus dois pretos e dois brancos e todos sabem disso eles ficam assim o primeiro preso está na frente e não pode ver ninguém o segundo só pode ver o primeiro o terceiro prisioneiro pode ver ambos atrás de uma parede está o quarto prisioneiro e não vê ninguém cada um deles ganhou um chapéu nenhum deles sabe a cor do próprio chapéu eles só podem ver os outros conforme descrito qualquer um deles pode dar um palpite sobre a cor do seu próprio chapéu haverá uma tentativa para todos eles mas se a pessoa acertar todos os quatro poderão sair como eles podem fazer isso? o terceiro prisioneiro pode ver dois chapéus a sua frente se forem da mesma cor ele sabe que seu próprio chapéu é da outra cor mas se houver duas cores diferentes na frente dele ele não pode ter certeza nesse caso ficará em silêncio então o segundo prisioneiro percebe que eles tem chapéus de cores diferentes ele pode ver a cor do chapéu do primeiro prisioneiro e então vai dizer que o seu tem a outra cor vários pássaros pousaram em árvores um em cada mas neste caso um deles não tinha sua própria árvore então eles se reagruparam com dois pássaros sentados em uma árvore com isso uma árvore ficou vazia quantos pássaros e árvores existem? existem quatro pássaros e três árvores olhe para essas quatro pessoas em um supermercado você consegue descobrir quem vai roubar uma melancia é o homem com uma bola de futebol parece que ele está segurando algo pesado deve ser a melancia disfarçada de bola você acorda e se encontra em uma sala trancada sem janelas e com apenas uma porta você olha em volta e percebe uma mesa tem um pedaço de papel uma faca e vários balões inflados nela você pega o bilhete diz para sair daqui você deve perfurar um balão com uma faca mas se o balão estourar você ficará aqui para sempre o que você deve fazer para abrir uma porta escondida em uma das paredes você deve esvaziar um dos balões depois disso pode facilmente perfurá-lo com a faca você está andando pela praia e vê um relógio caro na areia tem apenas outras três pessoas na praia a quem pertence o relógio o relógio desse cara está no bolso dele a linha bronzeada no pulso dessa garota não combina com a forma do relógio que você encontrou então deve pertencer a esta senhora idosa você tem um saco cheio de grãos de café você precisa usar este café para encher completamente outros dois sacos do mesmo tamanho como é possível fazer isso? coloque um saco vazio dentro do outro e encha-os com café três jovens foram a uma cafeteria para se preparar para o exame final um garçom se aproximou deles e perguntou todo mundo quer café? o primeiro disse eu não sei o segundo jovem respondeu eu não sei e o terceiro disse sim você consegue descobrir o que os dois primeiros pediram? todos eles pediram café cada um deles queria tomar um café mas os dois primeiros não sabiam se seria a escolha de todos se os dois primeiros não quisessem café eles simplesmente teriam dito não então quando o terceiro ouviu as respostas de seus amigos descobriu que todos queriam café e como ele também ia pedir uma xícara disse sim você tem que pensar fora da caixa para resolver este um está para dois assim como dois está para quatro e quatro está para seis você consegue descobrir o padrão? a palavra um tem duas letras a palavra dois tem quatro e a palavra quatro consiste em seis letras Vincent ficou trancado em uma sala sem janelas e com apenas uma porta enorme tem um painel com vários botões à esquerda e outro com uma dica à direita tem também um relógio na parede acima da porta qual botão o Vincent deve pressionar para sair da sala? o triângulo verde os números no painel representam horas se você os conectar no mostrador do relógio terá um triângulo como resultado adicione este número ao mesmo e multiplique o resultado por quatro em seguida divida-o por oito e você terá o primeiro número novamente que número é esse? pode ser qualquer número pode testar e conferir preste atenção nessas mulheres qual delas parece suspeita? a da direita a mulher à esquerda está apenas colocando um pouco de ketchup ao prato viu aquele pote? agora olha a torta que a mulher à direita está segurando tem um smartphone saindo da torta o que ela está fazendo lá? é muito suspeito a polícia bateu na porta de Michael tarde da noite eles tinham um mandado de busca e acusavam o homem de roubar uma grande quantia de dinheiro de um supermercado o Michael alegou que não tinha saído de casa o dia todo mas um dos detetives viu algo em sua sala de estar e isso levou à prisão do homem o que ele viu? veja a data na nota fiscal em cima da mesa é a mesma do calendário o que significa que o Michael mentiu sobre não ter saído de casa naquele dia preste atenção nestes homens você sabe dizer qual deles faz o grafite? o que ele viu? o da esquerda ele tem manchas de tinta no moletom uma formiga está a 5 centímetros de distância de casa a cada passo ela cobre metade da distância até a entrada quantos passos o inseto terá que dar para chegar ao seu destino? a formiga nunca chegará à porta porque toda vez ela viajará apenas metade da distância agora vamos verificar a sua atenção tente descobrir o que há de errado nas imagens a seguir não tem como alguém usar estes sapatos azuis ambos pés são esquerdos e quanto a este aqui? este cavalo parece bem à vontade entre os cangurus mas não pertence ao cenário o que está errado nesta imagem? por que um celeiro teria uma chaminé? suspeito que algo esteja faltando nesta imagem você consegue descobrir o que exatamente? o ônibus não tem espelhos retrovisores nem limpadores de para-brisa o detetive Lucas foi chamado para investigar um acidente um carro bateu na vitrine e quebrou o vidro há dois suspeitos ambos negam seu envolvimento o detetive Lucas não precisa de muito tempo para descobrir quem é o culpado você também sabe a resposta? é o dono do carro azul o padrão em seus pneus é o mesmo que se vê na frente da loja a detetive Brown estava tomando seu café da manhã quando ouviu um carro parando e depois gritos altos ela correu para fora e viu um homem no chão a bicicleta dele estava por perto havia também um carro ao lado do homem a detetive Brown ajudou o ciclista a se levantar o motorista do carro veio até eles o ciclista exclamou ele bateu na minha bicicleta com o carro me fazendo cair mas o motorista respondeu eu vi ele perdendo o controle da bicicleta no espelho saí do meu carro para auxiliar a detetive Brown imediatamente entendeu quem estava mentindo você consegue descobrir? estranhamente o carro não tem espelhos laterais e todas essas coisas no banco de trás bloqueiam a vista da estrada então o motorista também não poderia ter visto nada em seu espelho retrovisor central ele está mentindo um homem usando um chapéu uma bandana cobrindo o rosto e óculos de sol roubou um banco a polícia tem três suspeitos olhe para eles e tente descobrir quem é o criminoso normalmente as pessoas amarram bandanas debaixo das orelhas mas neste caso a bandana cobre as orelhas do ladrão provavelmente esconde algo que distingue o homem de outras pessoas o criminoso deve ser aquele com apenas uma orelha quando o Luiz entrou no escritório notou que sua colega Ana estava muito chateada era apenas o começo do dia de trabalho mas alguém já havia roubado a bolsa dela somente aqueles que trabalhavam na empresa podiam entrar no escritório a Luisa questionou seus colegas Maria que trabalhava em TI disse que estava consertando o computador de alguém Jane a secretária respondeu que estava no telefone com alguns clientes Andrew gerente de vendas disse acabei de voltar de uma reunião de três horas estou exausto você consegue descobrir quem pegou a bolsa o Andrew o dia de trabalho acabou de começar como ele pode estar voltando de uma reunião tão longa Katia e Ana são melhores amigas elas decidiram passar as férias de verão na Itália juntas e tiveram muita sorte em comprar passagens aéreas baratas o voo delas era as 10 da manhã infelizmente quando as meninas chegaram no aeroporto perceberam que era o errado agora elas tem duas opções pegar um trem de alta velocidade por 100 dólares para ir ao aeroporto certo ou ficar e comprar passagens para um voo mais tarde por 400 dólares o que elas devem escolher a segunda opção olhe para o relógio na parede são 9 e 55 da manhã o embarque para o voo delas já terminou elas não conseguirão mesmo que peguem um trem de alta velocidade a Katia e a Ana compraram novas passagens e foram ao restaurante do aeroporto tomar um café mas um detalhe estranho assustou a Katia ela sugeriu que elas deveriam sair daquele lugar o mais rápido possível o que ela viu? essa mulher ali é um zumbi uau como ela passou pela segurança quando finalmente chegou a hora de embarcar no avião não havia mais assentos na classe econômica a Katia e a Ana foram então convidadas a voar na classe executiva lá as meninas viram 3 pessoas quando a comissária de bordo serviu suco ela sussurrou que as meninas tinham muita sorte elas iriam viajar ao lado de um famoso bilionário italiano você consegue adivinhar qual desses passageiros é o bilionário? essa moça elegante é uma boa candidata mas é muito improvável que uma pessoa bilionária use um casaco de 100% poliéster o terno desse cara é muito elegante mas olhe para os sapatos dele eles parecem bem baratos e gastos esse cavaleiro divertido deve ser o verdadeiro bilionário embora sua roupa seja bastante casual o relógio de ouro dele parece muito caro a moça elegante começou a conversar com a Katia e a Ana ela disse que recentemente havia visitado uma ilha exótica com seus amigos em seguida mostrou as meninas algumas fotos quando a senhora foi ao banheiro a Ana sussurrou para a Katia essa mulher está mentindo ela fez photoshop na imagem como a Ana sabia disso? tudo se resume a sombras todas parecem naturais exceto essa a elegante moça tomou um gole do seu suco e começou a tossir de repente ela desmaiou e caiu nos braços do bilionário ele já ia gritar por socorro mas a Katia o deteve dizendo que a mulher estava fingindo como ela sabia disso? veja o conteúdo da bolsa dela está cheia de fotos e artigos de revistas do bilionário ela também tem uma tatuagem com a imagem dele na perna essa mulher é obcecada por ele era hora do almoço e o bilionário convidou a Katia para jogar um jogo havia três caixas uma delas continha uma refeição havia uma frase em cada caixa mas apenas uma delas era verdadeira você consegue ajudar a Katia a descobrir qual caixa tem comida dentro? se a comida estiver na primeira caixa há duas afirmações verdadeiras e se a comida estiver na terceira caixa também há duas afirmações verdadeiras no entanto precisamos apenas de uma afirmação verdadeira e é por isso que a comida só pode estar na segunda caixa a Katia abriu a caixa ela viu uma comida deliciosa e um cartão de banco o bilionário disse parabéns você ganhou cinco milhões de dólares aproveite a viagem a Katia e a Ana pousaram em Roma e foram pegar suas bagagens acontece que a Ana tinha uma mala igual a de dois outros passageiros e eles tiveram uma pequena discussão você pode ajudar a distribuir as três malas entre essas pessoas a primeira mala pertence a essa mulher ela está coberta de pelos do cachorro dela a segunda mala tem vestígios e adesivos de estrela você provavelmente já percebeu isso na bolsa da Ana e a terceira mala pertence a este homem como a Katia e a Ana agora estavam muito ricas elas decidiram encontrar um corretor de imóveis que pudesse ajudá-las alugar uma casa luxuosa elas queriam passar as férias lá o agente lhes mostrou três casas você pode ajudar as meninas a escolherem a melhor? tem baratas na primeira casa que não serão vizinhas muito agradáveis a segunda casa é muito velha há uma rachadura na parede que não parece segura e a terceira casa parece muito boa quanto a piscina dá pra limpar facilmente a Katia e a Ana saíram de casa e foram passear quando voltaram descobriram que alguém havia roubado seus passaportes do cofre as meninas chamaram a polícia e interrogaram três suspeitos o chefe afirmou que estava muito ocupado preparando o jantar para elas o faxineiro disse que lidou com a piscina o dia todo e o jardineiro afirmou que estava lá fora plantando flores e não percebeu nada suspeito quem está mentindo? o jardineiro se ele plantou flores onde elas estão? a polícia devolveu os passaportes para as meninas e prendeu o jardineiro no dia seguinte as garotas foram às compras os vendedores queriam tirar proveito das turistas ricas e ingênuas e ofereceram a elas lembrancinhas com preços altíssimos apenas um desses três itens é um bom negócio você consegue adivinhar qual? dê uma olhada nessa máscara veneziana diz made in china o que significa que essa máscara não pode ser original esse imã é de qualidade muito baixa a palavra itália está escrita com um erro esse queijo azul não parece fresco mas é normal para esse tipo de produto essa iguaria é a única coisa que a Katia e a Ana podem comprar aqui por um preço justo as moças foram ao museu local e se perderam nos corredores elas encontraram um porão estranho com três portas havia um portal do tempo para a idade média atrás da primeira porta atrás da segunda porta havia uma múmia malvada ela amaldiçoava qualquer um que a incomodasse por fim a terceira porta era protegida com um sistema de alarme a laser ela cortava qualquer coisa que tocasse os peixes de laser qual porta elas devem escolher? a segunda a múmia está dormindo tranquilamente dentro do sarcófago se a Katia e a Ana fizerem silêncio e não chegarem perto podem simplesmente passar por ela quando as meninas saíram viram uma multidão de repórteres ao redor do museu alguém roubou a pintura mais cara a polícia interrogou três suspeitos Giovanni o faxineiro disse que estava lavando o banheiro quando o roubo aconteceu Lucas o guia do museu viu uma mulher suspeita com uma grande pasta não muito longe da cena do crime e Bianca a mulher suspeita estava apenas desenhando esboços como parte do dever de casa da escola de arte quem está mentindo? o Lucas ele tem uma tela enrolada embaixo da camisa a Katia e a Ana foram a um restaurante para saborear a culinária local mas elas notaram um vampiro entre os visitantes então as meninas decidiram ir embora qual visitante é o vampiro? essa senhora está usando óculos escuros à noite além disso ela não tem sombra logo após a Katia e a Ana foram fazer um passeio de barco um fotógrafo local tirou uma foto delas e imprimiu em duas camisetas parecidas então ele ofereceu como suvenir para as meninas comprarem mas a Katia percebeu três diferenças entre as fotos você consegue ver também? aqui estão elas as moças foram até uma cafeteria a Katia pediu uma salada e um café enquanto a Ana queria comer algo doce o garçom ofereceu a ela as três opções que restavam ajude a Ana a fazer a escolha certa alguém já provou este cupcake tem formigas neste donut provavelmente ele não é fresco mas essa rosquinha é segura a cor verde é glacê de pistache não mofo à noite a Katia e a Ana chegaram em casa o proprietário estava lá e ficou furioso ele não havia recebido o pagamento do aluguel pois o cartão que elas ganharam do bilionário estava bloqueado de repente elas ouviram um plantão de notícias na TV alguns golpistas roubaram o bilionário todas as contas dele estavam vazias três pessoas comentaram sobre a situação o motorista do bilionário disse que seu chefe tinha muitos inimigos a namorada do bilionário reclamou que agora ela não podia nem pagar por um novo corte de cabelo e seu assistente disse que tentariam devolver o dinheiro em breve a Ana sabia com certeza que um deles estava escondendo algo mas quem a namorada se ela não tinha dinheiro como é que saiu da boutique com tantas compras na manhã seguinte a Katia e a Ana acordaram trancadas em um quarto com duas portas como únicas saídas se escolhessem a porta errada ficariam no quarto para sempre e se elas escolhessem a porta correta acabariam com um monte de joias dinheiro e roupas de grife que seriam suficientes para o resto de suas vidas dois guardas estavam parados na frente delas um guarda sempre mentia enquanto o outro sempre dizia a verdade a Katia e a Ana não sabiam quem era quem as meninas só podem fazer uma pergunta o que elas devem perguntar a pergunta deve ser se eu perguntasse ao outro guarda qual porta leva aos tesouros o que ele diria se perguntarem ao guarda que sempre fala a verdade ele dirá que o outro guarda apontaria para a porta errada e se perguntarem ao mentiroso ele apontará para a porta errada também em qualquer caso ambos os guardas apontarão para a porta errada portanto elas devem apenas escolher a outra porta o Tomás estava lavando uma janela no vigésimo quarto andar de um prédio muito alto de repente ele ouviu um grito o homem olhou para fora e viu uma mulher caindo do trigésimo andar mas em cinco minutos ela estava em pé no chão sem um arranhão sequer como a sortuda conseguiu sobreviver observe bem o céu sim é o super homem foi ele quem salvou a mulher observe esta imagem o que há de errado aqui melancias não crescem em palmeiras os gêmeos Sérgio e Sandro estavam trabalhando duro eles queriam juntar dinheiro para o aniversário da mãe mas infelizmente não conseguiam poupar o suficiente para comprar o carro dos sonhos dela os irmãos ficaram muito aborrecidos e resolveram ir ao shopping no dia seguinte para escolher outro presente à noite o Sandro não conseguiu dormir pois teve uma ideia genial enquanto o irmão estava dormindo ele pegou todas as economias e foi para um cassino a sorte estava ao lado dele naquela noite que conseguiu triplicar a quantia que tinha de manhã o Sandro pegou todo o dinheiro colocou de volta na caixa e foi dormir o Sérgio acordou abriu a caixa e soube na hora que o Sandro havia mexido nas economias deles ele nem precisou contar o dinheiro para saber disso como o cara descobriu dentro da caixa havia notas grandes e pequenas à noite mas agora só havia grandes a Kelly estava a passeio em outra cidade quando de repente se deparou com um castelo abandonado a jovem entrou e desceu as escadas ela estava tirando fotos quando alguém a trancou dentro do porão então olhou a sua volta e viu três túneis que poderiam levar para a saída no primeiro havia um monstro enorme e faminto à espera dela no segundo estava cheio de cobras e o terceiro tinha um gás sonífero em cinco minutos a Kelly já estava fora do castelo correndo rumo à delegacia de polícia mais próxima como ela conseguiu escapar? ela usou o lenço dele como máscara e passou pela terceira porta Observe estes animais com atenção o que há de errado nesta imagem? Este patinho aqui à esquerda está ouvindo música Duas irmãs saíram para acampar cada uma levou uma caixinha de fósforos a Nádia colocou os palitos dela perto do creme dental enquanto a Swellen resolveu guardar os dela em uma bolsinha com seu esmalte enquanto caminhavam pela floresta as irmãs caíram em um poço enorme quando saíram de lá a Swellen sugeriu fazer uma fogueira para secar as roupas e preparar alguma coisa para comer as duas tiraram os palitos de fósforo das bolsas mas infelizmente os da Nádia estavam cobertos com creme dental e os da Swellen por esmalte elas colocaram os palitos para secar sob o sol e saíram para buscar madeira começou a chover e os palitos ficaram ensopados mas 10 minutos depois as irmãs conseguiram acender uma fogueira e assar alguns marshmallows quais palitos elas usaram? os da Swellen o esmalte secou e os deixou impermeáveis se você não a mantiver ela se quebrará o que é? uma promessa pediram para a Susana descrever seus filhos ela disse todos são ruivos menos 3 todos são loiros menos 3 todos são morenos menos 3 e todos tem cabelo rosa menos 3 quantos filhos a Susana tem? a resposta é 4 um ruivo um de cabelo rosa um moreno e um loiro a Elisa uma modelo famosa foi encontrada inconsciente em seu camarim durante uma sessão de fotos e levada para um hospital os médicos disseram que ela teve uma severa reação alérgica mas quando a garota recobrou a consciência insistiu que não tinha comido nada o dia todo o empresário da modelo ficou muito preocupado e interrogou todos que estiveram perto dela a maquiadora disse que havia produzido a Elisa e que de fato não a tinha visto comer nada a zeladora falou que limpou o camarim com produtos orgânicos e antialérgicos e a grande rival da Elisa a Nora afirmou ter passado o dia todo assistindo a sessão de fotos e que não tinha notado nada de diferente foi a maquiadora o batom era a única coisa que Elisa poderia ter engolido naquele dia observe as imagens qual destas pessoas está correndo perigo a jovem está correndo menos risco ela está sentada no segundo andar e tem uma piscina lá embaixo o cara está se arriscando mais o prédio sob o qual ele está sentado é mais alto dá pra ver as nuvens e aviões no céu há cinco limões dentro de uma tigela você pega três quantos você tem agora? os três que você pegou? o rei Geraldo tinha uma linda filha chamada Tereza quatro príncipes de países diferentes foram ao reino com a esperança de se casar com a jovem mas o rei resolveu checar o quão espertos eles eram e organizou um campeonato especial a Tereza estava no centro da sala de 70 metros quadrados os príncipes estavam em pé sobre caixas pequenas cada um em um canto da sala o primeiro que tocasse na mão da Tereza seria seu marido eles não podiam sair de seus lugares nem usar nada além das mãos ou a inteligência um dos príncipes descobriu o que fazer imediatamente e acabou se casando com a princesa o que ele fez? Tereza vem aqui por favor ele pediu a princesa para ir ao seu encontro e tocou na mão dela você pode me encontrar facilmente na Terra em Marte Mercúrio e até em Júpiter mas jamais me encontrará na Lua em Vênus ou Plutão quem sou eu? a letra R o gerente Jorge recebeu uma mensagem de texto anônima nela estava escrito que um ladrão havia acabado de entrar no supermercado onde ele trabalhava o cara correu para a entrada e viu quatro mulheres grávidas na sessão de mercearia o homem olhou com atenção para as gestantes detectou o ladrão e chamou a polícia de quem ele suspeitou? a mulher da direita é a única que não está carregando um cesto num carrinho de compras ela está colocando produtos dentro de sua barriga falsa imagine que você está em uma sala sem portas ou janelas como conseguirá sair dela? é só parar de imaginar a vovó Vitória resolveu dar ao seu neto Ricardo um presente diferente em seu aniversário de 18 anos ela o chamou em seu quarto lhe mostrou um cofre e lhe entregou uma garrafa tampada com uma chave dentro querido esta é a chave do meu cofre você poderá ficar com o dinheiro todo que encontrar aí dentro se conseguir abri-lo mas precisa tirar a chave daí sem tirar a rolha e sem quebrar a garrafa boa sorte o Ricardo aceitou o desafio e começou a pensar sobre como resolver aquilo o que você faria para tirar a chave de lá empurre a rolha para dentro da garrafa e tire a chave de lá observe a imagem o que há de errado aqui o reflexo da moça está segurando a bolsa na mão errada eu hein a Ana estava apaixonada por seu vizinho ela foi a casa da feiticeira do bairro a Sarah para pedir ajuda esta lhe disse que faria uma poção roxa do amor na noite de lua cheia ela pegou uma folha de papel com a receita que sua avó tinha de poção do amor e misturou todos os ingredientes menos o último de repente uma rajada de vento jogou a receita na lareira a feiticeira ficou desesperada ela não se lembrava do nome do último ingrediente mas tinha certeza de que a poção deveria ficar roxa ajude a Sarah para terminar seu trabalho ela deve acrescentar o ingrediente azul quando se mistura azul e vermelho forma-se a cor roxa o Elton e três outros blogueiros viajaram para um cânion assustador eles queriam gravar um vídeo sobre esse lugar misterioso e filmaram o dia todo a noite se juntaram ao redor da fogueira mas começou a chover e cada um foi para sua barraca para dormir de manhã o Elton acordou saiu da barraca e foi ao encontro da sacola grande de alimentos para pegar alguma coisa para comer só que aí ele descobriu que não tinha mais nada lá o cara ficou uma fera acordou todo mundo e interrogou os membros de sua equipe o Fred diz que passou a noite toda olhando para o céu estrelado a Jane falou que estava tentando pegar um sinal de internet para fazer uma videochamada com o namorado e o Sérgio garantiu que estava dormindo quem está mentindo? o Fred estava chovendo à noite então ele não poderia ter visto nenhuma estrela entre as nuvens duas estudantes a Betty e a Sandra foram caminhar depois de uma prova super estressante elas compraram café e doces e começaram a procurar por um bom lugar para fazer um piquenique no parque mas de repente um cara mascarado pegou a bolsa da Betty e saiu correndo as meninas o seguiram em determinado ponto viram um homem cego sentado em um banco ele estava usando óculos e tinha uma bengala as duas garotas perguntaram a ele se tinha visto um homem mascarado carregando uma bolsa feminina mas o homem disse que não conseguia ver ninguém pois era cego a Sandra ficou envergonhada e lhe deu um doce como agradecimento por sua ajuda depois puxou a Betty para o lado e disse baixinho que aquele homem cego era o ladrão elas precisavam chamar a polícia a Betty ficou muito surpresa por que a Sandra achava que o homem era o ladrão se o homem fosse cego mesmo não teria visto doce a mãe do William tem três filhos Fred Pedro e o William horas ela não é a mãe dele duas mães e duas filhas passaram o dia todo fazendo compras mas elas só compraram seis vestidos isso foi suficiente para que cada uma delas ficasse com dois vestidos como isso é possível? só três pessoas foram às compras uma mãe uma filha e a filha dessa filha uma delas é filha e mãe ao mesmo tempo e cada uma comprou dois vestidos novos e aí a filha e aí ela tem um ela tem um Obrigado.